Opa, tudo bom? Bem, se não tiver, meu amigo, já sabe, né, que hora vai ficar agora que a gente vai continuar com a nossa aventura em Nobody Saves The World, partiu, estou aqui com o meu grandíssimo amigo, o Ryodan, alô? E aí, tá bom? Tá vendo aí, tá aí, ó, simbora! Simbora! Ah, mas os vuxos correm da gente quando a gente tá num nível muito alto deles, eles começam a correr com medo, ó, ó, massa! Vambora, tem um TP aqui embaixo pra gente pegar, já, o que a gente vai fazer, né, a gente tava vendo aqui antes de começar o vídeo, né, que tem todo um planejamento por trás, que você tá achando que isso aqui é a banda boa, velho? A gente vai vir aqui, ah, enfim, né, a gente vai vir ali, vai ir ali e vai fazer umas quests que tá ali, eu tô com preguiça de mostrar no mapa, tá? Você vai ver o que a gente vai fazer, beleza? Não vou contar, não vou contar a pedra, ó, eu nem sei se é assim que se fala esse ditado, mas deve ser. A gente pega aqui, ó, ó lá, a gente dá um TP ali em cima, tem duas quests que a gente vai fazer, e aí depois a gente volta e tenta fazer a missão dele de baixo, Mas com as quests que é só aí, você vai ficar sabendo agora comigo aqui, né? É, é isso. Eu acho que é. É aí mesmo. Só dá TP aqui, é o local mais perto que tem pra ir lá. Eu acho que não é aqui não, eu tô achando que é aqui, ó. Não é nada. Porque olha aqui o caminho. Só se passar por aqui, vamos ver se passa. Deve passar, se não passar a gente... Volta aqui. É? Deixa eu tirar algumas, pera aí rapidinho, tem coisa pra tirar aqui, ó. Olha o coelho. É isso, o aparecimento é errado. Isso aqui? É. Nossa, tá mesmo, velho. Isso era o crítico, não era que você queria botar? Olha o roubo de vida. É, isso aqui é o crítico, velho. Na verdade, isso aqui, isso aqui é o... É isso aqui, ó, o atordoante. Aí, ó, é isso aqui. Simbora. A gente pegar o level 30, vai ficar bem mais fácil fazer aquela outra masmorra que a gente falhou no vídeo passado, tá? Porque vai dar pra colocar 4 passiva. Aí fica mais... Fica relativamente mais fácil. Quando a gente tá dando aqui, a gente é só danado, né? Como é que a gente tá aqui, é só o loop dos gritos? É só upar os dois aí pro ar. A gente tá quase upando. Beleza. O meu aqui, eu tenho que acertar inimigos lentos com o jato d'água da tartaruga. Pra upar. O meu ataque à distância, acerta 5 inimigos com a coisa. Várias vezes. Deixa eu ver, tem uma bruxa aqui, deixa eu ver o que ela tá vendendo, rapidinho. Veneno... Você não consegue... Isso aqui é bom pra fazer aquela quest da arqueira lá, né? O Gota está falando nos comentários aí. Opa, aqui. Vamos lá. Deixa eu comprar ela. Pronto. Meu Deus, só que eu abrigar essa mão de dinheiro, velho. Ah, só isso mesmo. Simbora. Tomara que seja por aqui o caminho que a gente tem que tomar, né? Deixa eu só deixar os bicholetas e usar a passiva. Bora. Vamos embora, tá quase completando. Aí você não bate não, deixa eu completar a sua passiva e depois você... Tá. Você tem que fazer o que? Ataque à distância e acertar 5 inimigos com todos. Olha só. Bate aí porque acabou minha... Acabou a mana, né? É, acabou a mana. Tô quase completando. 170 de... Pera aí. Aí. Quase, hein. Tá quase. Olha, 245 de 250 Tem uma fada ali em cima Não tem como a gente subir por agora, né? Eu não vi isso não É bastante o que? Boa pergunta, tá Esse mapa aqui é todo novo pra gente, né? Acho que é Aqui, volta lá pra baixo É, volta Vai acabar sendo por lá mesmo Do lugar que você falou Já chegamos, inclusive Olha o alienígena Bom meio de manhã Forma de vida nativa minha Tá bom, né, velho? Bom meio de manhã é foda Isso, minha caminhonete quebrou Estou em busca de uma peça de reposição Você indicaria onde fica o distribuidor de desexo Cara, tá todos os aliens querendo Esse desexo fibralizador Mais próximo O problema é na embreagem O que alienígenas desejam Eu convergi na nave abatida Ah, é aquela que a gente tem que fazer Eita, cortado ele Alguma coisa Forma de vida humana Com apenas um estômago E uma caminhonete quebrada Irei até a nave sobre a qual falou Mas apenas por curiosidade mórbida Afinal, é um comportamento apropriado Para um ser terrestre Tenha um bom dia solar Tá bom Bom dia solar Ah, completamos a quest Depois é só a gente entregar, então E agora? Nossa, tem uns mosquitão muito louco ali, você viu? Sim Era por aqui mesmo, velho Ontem você falou Não é que eu tinha razão? Não é que eu tinha razão, velho É, ainda bem que abriu aí É só a gente pegar por cima agora e ir, então Vou apertar uma turma É É que você podia trocar por um cavale Isso Isso é verdade, né, velho Opa Sai da frente, peru O cara não sabe meter um peru, velho Eu não sei o que é Cadê o... Aí, deixa eu recuperar a mão aí neles E fazer o meu quest Não apertou O por pro A, agora só falta você Aí você vai para o A, a gente libera a Ladina Deixa eu ver cada vez Eu vou dar minhas quest ali aqui, bota no A Deixa eu ver aí É qual? Não lembro de aqui as quest É contra ou não? Pra você ver Ó, essa aqui... Essa aqui já bota Ah, tá, já bota já Só se eu fazer aí, ó Cortou? Não, falta... 5 Ah tá, é um inimigo de cada vez, igual a minha não, né? Aí, ó... Aí, ó... Os inimigos... Três... Explodiu 7, 8... Já vai Bora Matar e a vontade Aí, ó... Agora... Agora eu quero ver como é que esse Ladino funciona, né? Ó lá, liberou Ó... Bandidão Forma desbloqueada Bora ver o que ele tem É... Leque de facas SSS realiza um combo de arremesso de facas Segurar esse aumento ao alcance e a perfuração das facas seguintes Você recupera 1,5 de mana E... Motivação financeira Coletar dinheiro reduz todas as reativações Nossa... Isso é bom, eu acho Não sei, mas deve ser Será? Ah, deixa eu botar o Ladino aqui que eu quero usar ele Deixa eu ver Eu quero também Bota aí, bota aí, bota aí Deixa eu botar dinheiro Eu vou segurar e aumenta Nossa, que bosta Você achou? Uhum Puxei maneiro Ah! É... Não é tão ruim não, vai Ele dá muito dano Ué, vou jogar com ele Gostei Então, melhoria de mana Uh, boa Nem vi que era falado Foi abrir o baú E apareceu um diálogo na frente Já ia falar que é isso Cara! E aí? Só te falar que... Ah, é por baixo Uhum Pô, chegar nessa quest Tá durmando mais do que eu imaginava, hein? Ah, tem uma... Tem uma quest pra fazer aqui, inclusive Vou apertar logo Aí Aproveita mesmo aí, ó O quê? Ué, tudo nível C Ah, se a gente chupa o Ladino Já libera o Necromante Vambora Já, já libera o Necromante É verdade Pô, o Necromantezinho vai ser da Zora, eu acho, hein? Não é possível que o Necromante seja ruim, velho Porque a sereia é uma bosta, tá? Vou te falar aqui que a sereia Não tem nada a ver a coisa com a outra Mas putz Acho que a sereia Depois do ovo Nem assim, eu acho que o ovo tem uma passiva da Zora ainda A sereia é muito ruim, velho Mas o ovo é mais ilustre que ela, tá? Só a passiva dele que serve mesmo É, eu gostei do design da Zora do Adiano É, eu gostei do design da Zora do Adiano É um pãozinho, tipo Não é melhor Completou, completou 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 Guarda aí que já... Completou Botou no D D Tá quase Tá quase sem, hein? Aí desbloqueou Aí desbloqueou Manta e a Daga Fica invisível Olha, soltar Dá uma apunhalada Que causa um crítico O que que é isso? A World of Warcraft? As costas custa 40 de mana Por segundo! Nossa, cara Cadê? Extra? Ué Não entendi como é que funciona esse invisível aqui direito Gostando pra entender também Nossa, tem um bichão level 30 aqui Que duro, hein, velho Ó É, eu tô atacando pro lado também Mas ele que é de novo Mas ele tá me mandando É, ou é isso aí É verdade Tem que botar as passivas lá Depois eu boto Eu morrer Eu morreu logo aqui Aí Tá demorando pra chegar nessa... Você morreu? Ah, não Ah, no... Mil? Você deu mil de dano, cara? Ah, aprendeu? Nossa senhora, mano Deu muito dano, velho Como é? É aqui mesmo É aqui mesmo É aqui mesmo, é só pegar a tartaruga, né? Ou a sereia, tanto faz Ou o fantasma também Tem uma fadulha aqui, deixa eu pegar ela Tem uma fadulha aqui, deixa eu pegar ela Dioria de mana Beleza Nossa, esse barulhinho do... Deu chupando canudinha é tão... Bom Pera Pera Bora subir, mano, adianta aí Esquece que eu falei Simbora Tem aqui também o... Nossa, tem muito bicho aqui O que acontece se eu mudar de personagem? Ah, não dá não, velho Pra cá Meu Deus do céu, corre Aí Tão chegante Tão chegante, hein Eu acho, não sei Nível 31 aqui, tá? Tá E parciladinho pra pegar o necromante, né? Já falo aqui do lado Três inimigos com um único leque de facas carregado Colete dinheiro enquanto uma habilidade está em reativação Tá Meu Deus Você tá três inimigos Vamos lá Acertou três, acertou Eu tô tentando acertar três, por isso que eu não tô batendo Acabou os três, né? Nossa, não fez não Que isso Difícil de fazer isso aqui, tá? Eu morri? Morri, eu morri, eu morri, eu morri Essa coelha do Badirama é difícil de fazer, velho A cara de acertar três inimigos ali Quase, hein? Boa Quem vem lá? Gigi, o nome dela Ah É um bebê salamandra ou algo assim? Pior que parece, né? Você não pode entrar na Vila Peixe Pedra, bebê salamandra É, mas eu tenho uma mensagem pro irmão do não sei quem lá Os demônios vão entrar Ah, peraí, você matou os demônios Abra nos portões, é isso É, deixa ele entrar antes que uma segunda onda ataque Vambora Ué Ué Tá tranquilo, Gigi Peraí Peraí, não É um mago? Explica-se Antes que eu Te dê pro meu amigo tigre comer mago Eu tenho Estou tentando derrotar a calamidade Não, meu amigo era macho Não, não, não Estou tentando derrotar Bate no tigre Bate no tigre Vambora Olha o cara, olha o cara Olha Eu não entendo magos nem cientistas Mas eu entendo coragem Estamos tentando aguentar as pontas Afastar os demônios Mas descobrimos uma corporação secreta Que tá sugando nossos recursos Meu povo está sucumbindo A doença do fungo Não se pode confiar em ninguém Eu devia te jogar de volta pros demônios, tá? Você disse corporação secreta Estou procurando o Cacos da Joia E agora? Corporação secreta Bora ver Então a corporação secreta É essa, né? A corporação secreta Tem um Cacos da Joia Ah, tá, beleza Você quer ir lá? É... Pirou na batatinha? Lá tá cheio de monstros Além disso O lugar está selado Desde que o cientista-chefe Fugiu com um punhado Das nossas joias Nossa, ele assistiu um punhado, velho Não dá pra entrar na corporação secreta Sem o código de acesso Dos cientistas-chefe Ouvi dizer que ele tava indo Na direção do Templo Dourado Meu Deus do céu Tempo Dourado Olha lá É dano de... De... De lesma De lesma É... Exigir a corporação secreta Pode ter a cura pra doença do fungo É... Duvida ou dó? Só acredito vendo Tá bom, né? Deixa o mago tentar O enterro é seu O enterro é seu Nossa... Bora então, né? Eles não gostam de magos, né? Eles não gostam de magos, né? Eu não disse não Tá... Tá... Chegando na Vila Peixe-Pedra Agora... Aqui tinha... Uma quest pra gente fazer, se eu não me engano, né? Pera, o que que é esse pipocando aqui? Não entendi Tem um ba... Ah, vamos lá pegar baú não Vambora Cadê aquelas missão? O que a gente tinha pra fazer, cara? É pra cá, ó Aqui, ó Tá aqui, ó Bora lá do lado Entregar a missão do... Pra tentar curar o irmão do doidão lá daquele peixe Que eu acho que tá passando a perna na gente, mas beleza Ixi Não tem como passar por lá não, hein? Não, não passa nem por aqui É tudo fechado lá Tem caminho pra baixo Tem caminho pra baixo, então Vambora Morri, morri que eu nem vi Vixe Maria Meu Deus, não mais bicho, velho Nossa, eu vou morrer Morri O cara vai muito também, velho Só que... Fica invisível Não vai, calma, pegou Só tem sim Só hora de brilhar, completa a coxa e carregado Pra completar a coxa e carregado, eu tenho que colocar dinheiro Não Tô te batendo Ele foi Tá valendo a quest Acabou a minha mana Não é isso não, tem que colocar dinheiro não, se for certo Então, tem que colocar dinheiro com algum... com alguns que eu tiver em Codal Não, esse é outra quest É outra quest? É uma coisa de acertar os últimos que eu não tava carregado Ah, é só pra acertar eles? Verdade, olha só Tá Acerte três inimigos com o único leque de faxar, vai ter que ser três, pô Morri Eu tava olhando pro seu boneco, por isso que eu tô vendo que eu tô meio mexendo e não tava indo É tudo isso Aqui, o cara aqui, ó Uma cura pra maldição do peixe? Do meu irmão? Essa é mesmo a única dose? Eu não posso tomar Ah, de novo, eu não posso tomar essa cura se o meu irmão vai continuar sendo um peixe Pode falar com ele e dizer que a minha vida melhorou, logo eu vou ter tempo de visitar ele Tá Tá boa, né? Tem que acertar os caras por trás também aqui, ó Olha lá, fez Quase, hein? Aí tem três bichos juntos e dá pra gente ficar atacando só o carregado, ó Pegamos o level 30 Vamos ficar acertando... Espars de habilidade, tá, beleza Depois a gente coloca Vai fazer, olha lá Meu Deus Vou morrer Ah, tá Completou Ah, agora eu pô O Pô pusei, desbloqueamos o necromante então Nossa Noooooooossa É o esqueleto do He-Man Pelos poderes de mano Relâmpago necrótico Segure S pra disparar um relâmpago necrótico dos dedos Recupera doze de mana E... Pacto de sangue Familiares recuperam vida igual a 100% do dano que você causa Quero os familiares fiquem mortal então, velho Nossa... Me dá Me dá Me dá Deixa eu ver, deixa eu ver aqui Vou colocar ele também que eu quero testar, velho Olha o tamanho desse cara, mano Ele é maior do que o barombeiro, cara O B maior Ah, passa fora Nossa, o dano dele é contínuo, seu parafé que vai segurar Só tem que apertar pro lado certo É, tem que apertar pro lado certo Será que dá muito dano isso? Tem que testar agora É, dá bastante dano, velho Praticamente dá bastante dano, né Então mesmo Tem que só botar as skills de life shield É verdade Acho que na hora que pegar o nível 2 dele já deve liberar mais skills forte Sim Vamos pegar e liberar o nível 2 logo então A gente já pode ir lá fazer aquela DG que a gente não conseguiu fazer da vez passada A gente tá nível 30 Tá nível 30 É, a gente deveria fazer entrar, né Ah, mas tinha outra quest que a gente queria completar, né Essa daqui, ó Encontra o seu moranga Ah, bora lá, bora lá, pega o seu moranga Aproveitar que a gente já tá aqui, a gente já completa ela e volta lá pra fazer outra DG Nossa, o jogo deu um lag aqui, muito louco O cara tá quase morrendo e eu peguei o bagulho Pra você ver, né Cara, tô com fome, hein, velho Puts, vou comer um hamburgão, velho, na moral Rode, vinte comigo Nossa senhora, velho Masmorra? Olha o tanto de coisa pra comprar, velho Calma aí, velho Entra lá você daí Tá Deixa eu ver Aqui tem resistência veneno Esse aqui tem aquele extensor de status Olha, efeitos de status negativos duram 20% ou mais e não quero A não ser que você queira Hum, vai ser bom Vamos ver o resto Postura firme É dormir com esses reais, mano Imunidade, afastamento e interrupção se a vida estiver a 50% ou menos no máximo Rediscência ao longo alcance, reduz todo o dano sofrido, ataques à distância em 15% A recessão copacopo Escuro de mano, o dano sofrido é aplicado a mano ao invés da vida Hum... Que isso, virou uma medusa Nossa Você não tá entendendo a medusa do Dota, tá? Caso você não joga Dota, você não entendeu o trocadilho do Dota aqui Olha o combo, olha o combo Bota aí, você é passiva da sereia Aham Que isso, mano Aí dá, hein Puts Vou comprar, vai Nossa senhora dá pena Eu quero pegar tá 2400 Reativação rápida, tempo de reativação são reduzidos em 0,5 segundos Quê? Tempo de reativação são reduzidos em 0,5 segundos Não reduz a reativação para menos de 1 segundo Tipo, se a reativação já demora menos que 1 segundo, não funciona Ah, essa aqui Minimum é 1 segundo Ah, o local de masmorra Aí, é isso Vou comprar E a eco estimuladinha, olha o quê? Eu vou ver aqui Eita, que é difícil, hein Essa aqui... Meu Deus E... Ande por aí Uma vez comprada, essa missão é sua pra sempre Conclua várias vezes Ah, vou comprar, velho A gente por aí Custa nada, só andar, eu acho Só ver aqui, galera Olha que do senhor morango aqui Você veio saber que não ia desapontar É, a gente vai ver o que é que a coxa é Olha, recentemente a gente descobriu que o remédio pra... Para o melonismo fica guardado aqui E ele pode ser a chave pra minha cura Quem tá guardando ele é a corporação secreta E eles são do mal, então temos direito Tá bom, né Quando estiver pronto, entre e procure o remédio Mais cuidado, o alarme deve disparar assim que você pegar ele Boa sorte, estarei com você em pensamento Ah, beleza É aqui? Calma aí, calma aí O cara vai muito colocar as coisas já, ó Vou botar no Godman, né Vou botar, cadê? Cadê a da sereia? É boa pergunta, tá Qual é a da sereia agora? Vai ter que ler no 1 por 1 aí Putz Não, coloca aí, ó Só achar ele Tá pro lado, não? Aí, a determinação da sereia é isso aí mesmo Botou de mana, botou a determinação da sereia e agora bota mais uma Agora a gente bota... Não sei o que que eu vou abrir, né Eu, eu, assim, eu acho que esse bicho tem passiva de bicho Deixa eu botar isso aqui É Passivista E a gente bota um bicho É Um bicho não, esse aqui é melhor O zumbizinho, né Ah Tá Tá, vamos embora, vamos embora Deixa eu tentar, deixa eu fazer minha build aqui então Já que você fez aí Eu nem ia fazer agora não, mas eu vou fazer logo aqui Familiaris recuperam vida agora 100% Tá, eu vou colocar Putz, a gente nem upou ainda, velho Sim, a gente não upou ainda Tá quase o pano, eu quis dizer Tá quase o pano Vai entrar, depois eu faço minha build lá dentro, sim, mano Deixa eu upar pra ver que skill que vai liberar, né Hum Nossa senhora, velho Que que é isso, mano Não funciona não É verdade Mano É só mais boa que tem algum modificador, eu não vi Pera aí, deixa eu sair dela Calma aí, pera aí, pera aí Ah, vai dizer que Não tem pra ver, não Deixa eu ver 100 itens de vida Não, mas é mais mordulado Ah, é mais mordulado Pronto Bora ver que skill que vai liberar aqui pra nós Pegamos o D dele Deixa eu ver Invocação demoníaca Cria um círculo profano que causa 50 de dano de trevas Invoca familiares demoníacos de cadáveres Aí, essa daí é melhor pra você, hein Do que aquela lá, eu acho, hein Mas essa aí já vai ter Deixa eu ver Tá Entendi Deixa eu colocar aqui Deixa eu fazer minha build aqui rapidinho Aqui Cara Ó, vou colocar isso aqui Vou colocar Cadê o outro de crítico? Esse aqui Para recuperar crítico como vida E vou botar Tempo de recarga reduzido, cara Tempo de recarga reduzido, cara Tempo de recarga reduzido, cara Esse aqui é bom pra ele, mano Aquela skill dele dele é boa Não, não É Caminhões explodem Ficam 10% de vida Quase um litro de luz Vou colocar esse aqui também Aquele bicho é um familiar E Vou colocar o outro Deixa eu ver aqui Eu coloco Cadê o negócio O outro familiar Esse aqui O zumbi Tudo pra ele Aí simbora Ah, o bichinho, mano Sim, maneiro Simbora que vai dar bom 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 Nossa, tem Tem Tempo de cooldown Rapaz, eu acho que essa briga está melhor que a mim Vai na frente Você virou tanque Eu não Virei não, cara Lógico que virou Tomar no run É, eu morrendo aqui Eu morri de propósito Porque eu estava com ele abaixo Olha lá, o cara não toma Olha lá, o cara não toma Olha lá, o cara não toma Olha lá, e quando ele tentou dano Eu tomo todos, né É, mas você não pode ficar semana É, mas aquela passiva lá do Seria Tá rindo Não Não era não direito, não Pô, podia gastar umas pontinhas nela aí Será que já... Não, mas não dá pra upar ela A gente tem que upar sereia pra upar ela Não, a passiva a gente upa só com pontinha Esse pontinha que está no chão Eita, alerta e tudo detectado Ativando o protocolo de isolamento Corre, viado Corre, viado Corre, viado Vambora aqui Nossa, a gente kill, irmão Parece até que eu não ralei em shake Nossa, nada a ver Cadê a manada? Não Oh, mano, eu morri Gostei A partir da fuga Então, calma aí, pô Oh, oh, calma, calma, calma Calma, calma, calma Pega o balão, calma aí Tem que pegar o fantasma, mano Porque senão não vai dar não Eu percebi Aí, ó Vambora Calma, tem que pegar o bagulho aqui, ó Rala em shake Vambora Vambora Por que que eu usei isso? Pera, o que que você fez se você não tomou dano do bagulho ali? Não tô dano Esse meu fantasma é forte Ah, você tá com o negócio lá do... Nossa, eu morri Você tá com o negócio do ovo, né? Tá boa Que ela passei o preço aí, tá? É isso, o cara fez tudo sozinho, né? Você conseguiu, conseguiu mesmo Achei que ia ser o fim quando o alarme tocou Agora vamos ver... Hum... Só serve pra variante melancia? Ah, só pode ser zoeira com a minha cara Enfim, te vejo de volta lá na taverna Olha, pegamos, hein? Pegamos, hein? Ó, tem outra masmorra aqui, cara Mas não vai dar tempo de fazer nesse vídeo, não, tá? Não vai dar tempo O cara tá dando tempo bacana E eu tô com fome O sonho é ter ali? Vai dar 40 minutos de vídeo Dessa vez não, tá? Dessa vez vai no vídeo no horário certo, velho Tá louco, mano? Tá louco? Tá dando sempre 40 minutos de vídeo Tô deixando vocês mal acostumados Enfim, espero que você gostasse desse vídeo até aqui, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo que a gente vai tentar fazer essa maismorrazinha aqui Que não tem item de vida, lembrando Mas a gente vai conseguir Eu acho Até mais, olha, falou Tchau, tchau Nossa, vou comer, velho, tô com fome pra cá Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau